Rio de Janeiro e fiquei na casa do Dani, o Dani pedia pra mim ir no supermercado pra ele e eu ia, eu tenho aqui ó, as conversas com o Dani no WhatsApp, ó Dani, ele me fazia pix pra mim ir no supermercado, pra ele, ó ele mandava 200 reais e eu ia no supermercado pra ele todas as vezes que eu e o Breno fazia alguma coisa era porque o Dani dava dinheiro pra mim e pro Breno pelo simples fato dele gostar da nossa companhia lá ou seja, gente, o Breno não fez absolutamente porra nenhuma por mim o Breno não tinha casa pra morar quando ele estava lá no Rio de Janeiro entendeu? Ele não tinha pra onde ficar tanto é que quando eu vim pra São Paulo de volta, que eu tinha terminado com ele eu falei assim, eu não quero mais ficar com você e foi aí que o Breno tentou me comprar gente, o Breno não tinha onde cair morto, ele não tinha casa no Rio de Janeiro ele não tinha lugar nenhum pra ficar se o Daniel colocasse ele pra fora, ele ia ter que voltar pra cidade dele eu não lembro não onde que é o estado mas ele ia ter que voltar pra cidade dele lá pra morar na casa dele que ele tinha lá porque no Rio de Janeiro ele não tinha ninguém e aí, beleza, aí eu vim pra São Paulo quando eu vim pra São Paulo, a gente já tinha terminado e ele ficou insistindo que queria ficar comigo e tudo mais e eu querendo insistir que eu queria ajudar ele eu falei o que pra ele? se você quiser, a gente aluga uma casa aqui em São Paulo pra você se estabilizar financeiramente a gente mora pelo centro e ele sabe que é verdade isso e eu falei isso pra ele a gente mora pelo centro isso ele não colocou aqui nos prentes e pior que eu também não tenho as conversas que eu fui burro e apaguei mas assim, gente eu tenho a minha palavra e eu sei e ele sabe disso que é verdade e se ele tem as conversas todas no WhatsApp vai estar lá mostrando que eu falei pra ele que eu queria ajudar ele que eu queria ser amigo dele e ele não quis porque ele queria viver um relacionamento comigo só que, gente ele era uma pessoa totalmente diferente da que eu encontrei entendeu? tipo assim, ele não tinha um planejamento de vida ele não pensava em fazer uma faculdade ele não ele faltou 15 dias no trabalho dele ele pediu um atestado e outra coisa ele também falou de uma bolsa da Chanel que ele me deu ele não me deu nada, gente quem me deu a bolsa da Chanel foi uma amiga dele que se chama Talita Belinati a bolsa, gente é essa daqui, ó e eu vou mostrar pra vocês que a bolsa é falsa eu sou uma pessoa que eu compro muita bolsa de marca, assim e eu tenho